Música Guia de Bolso contra mentiras feministas O livro em versão compacta é a segunda obra da deputada estadual Ana Campagnolo O lançamento realizado no auditório da Assembleia Legislativa contou com a participação de um grande público A deputada é professora e historiadora e se tornou conhecida em todo o país pela posição contrária ao movimento feminista A nova obra contém 15 artigos, alguns escritos por coautores A proposta é desmentir com base em fontes bibliográficas afirmações que colocam a mulher em desvantagem na sociedade A tendência, o discurso hegemônico é que as mulheres estão sempre sofrendo E nós mostramos inúmeras situações em que as mulheres estão em vantagem Por exemplo, vantagem previdenciária A expectativa de vida da mulher é maior que a do homem Ainda assim, ela se aposenta antes E os homens também contribuem com maior parte de impostos e recursos para a Previdência Então, de alguma forma, os homens pagam a aposentadoria deles e boa parte da aposentadoria das mulheres Se aposentam mais tarde e morrem mais cedo Isso dá às mulheres o que a gente chama de vantagem previdenciária Existem outras vantagens ou situações em que as mulheres estão em superioridade aos homens e que quase não é mencionado Por exemplo, 60% dos egressos de universidades são mulheres Quando isso acontece em outro cenário, disse que as mulheres estão sendo oprimidas Mas quando elas viram o jogo, ninguém comenta Então, aqui no parlamento, por exemplo, nós temos um número reduzido de mulheres em relação aos homens E o movimento feminista diz que isso é machismo Mas nas universidades há um cenário inverso Então, nós falamos sobre mentiras que são econômicas, históricas, políticas Em torno da luta das mulheres, que a gente chama de luta das mulheres Que o movimento feminista chama E falamos também sobre a história de homens e mulheres E sempre colocando homens e mulheres em relação ao outro Para demonstrar, assim, que não é tão hegemônico esse pensamento De que as mulheres estão sempre, sempre sofrendo E que ser mulher é a pior coisa do mundo Então, uma das principais, um dos principais ares do nosso livro É mostrar para as mulheres como é bom ser mulher E como há beleza nisso E também há muitas vantagens E que se nós abrirmos os olhos para isso Teremos uma visão mais positiva da vida E conseguiremos até nos colocar melhor Na história, no parlamento, na política e no mercado de trabalho Alguns coautores dos artigos do livro também se pronunciaram A pedagoga, designer e influenciadora digital Cris Correa Falou sobre o ambiente de trabalho As mulheres são aquelas que mais cometem assédio moral Contra as próprias mulheres Então, vários estudos e estatísticas apontam para uma narrativa diferente Dessa do ambiente em que a mulher é sempre oprimida pelo homem O primeiro livro da deputada Ana Campagnolo Feminismo, perversão e subversão Foi lançado em 2019 E ultrapassou a marca de 50 mil cópias vendidas em todo o Brasil A parlamentar explica por que é contra o movimento feminista Então, acho que ele utiliza interesses legítimos das mulheres Preocupações legítimas das mulheres Mas usa de forma desonesta Com matérias falaciosas, com pesquisas fajutas Inclusive, há uma feminista chamada Cristina Hoff Somers Que já denunciou inúmeras mentiras usadas pelas feministas Como dados, pesquisas Para poder maquiar ou manipular o discurso Eu acredito que o movimento feminista não tem a ver com essa luta de igualdade de direitos Mas tem a ver principalmente com a subversão da identidade da mulher Com a legalização do aborto E com a desestabilização ou com a fragmentação das famílias Desestabilizando assim o casamento Os dois livros da deputada estão à venda em todas as livrarias físicas e virtuais Com a legalização do aborto Com a legalização do aborto